Deus do céu. Chama o Marcos aqui, ó, no Vale do Aço. Uma jiboia foi resgatada pelo corpo de bombeiros entre os dois bairros na cidade de Cruz. Credo, dá bem que eu não tô indo visitar o Marcos. Nossa, Deus, que senhor me livre de encontrar com esse bicho. De acordo com o corpo de bombeiros, o animal estava escondido no compartimento do motor de um carro. Tá lá, Lamonê, dentro do carro. É, na hora de ir embora ali, dá uma conferida pra mim lá, viu, Felipe? Marcos, Marcos, e esse jiboaião aí, Marcos? Não, deixa a imagem aí, peraí que o Marcos vai falar, pode ficar tranquilo, eu quero ouvir o Marcos. Ajusta o áudio dele pra ele falar aqui. Olha lá, Lamonê, dentro do motor de um carro. Hã? É, eu, hein, misericórdia. É, avisa o Marcos lá que eu quero falar com ele, tá? Aviso o Marcos lá que eu quero falar com ele. Ajusta o áudio que eu quero com o Marcos. Dá pra ele falar agora sobre isso? Ah, rapaz, vou te falar um negócio. Não, eu tô curioso, rapaz, sabe? Dentro do motor de um carro? Sabe que costuma ser isso aí, bebê? A pessoa vai lá na roça, não sei aonde, aí vai lá, não sei o quê? Eu vou visitar meu tio, minha tia, não sei o quê, não sei o quê, encosta o carro lá. Ô, Tuíra, ô, não sei o quê, vai. Aí começa a abraçar os parentes. Daqui a pouco, o calor do motor atrai o réptil. Ó, falei até bonito, o réptil. Ele busca aconchego no motor. Cruz credo, gente. Não, depois traz o Marcos pra falar isso aqui. Gente, eu tenho medo de encontrar. Você já encontrou, Bebiano, uma jiboia no seu carro? Eu vou conferir água. Eu não vou conferir carro de óleo, de carro de nada, não. O que é que eu vou fazer aí, Bebiano? Põe o Marcos. Ô, Marcos, agora eu tô te ouvindo. Fala aí sobre a jiboia, meu filho. Pois é, Nico, olha só. Essa jiboia causou um grande pânico, né? Susto nas pessoas aqui em Patinga, mais precisamente no bairro Cidade Nobre. Essa jiboia, ela saiu de dentro do capô de um carro que estava estacionado na via naquele bairro. Ela começou a circular ali pela rua, foi quando as pessoas, né, a viram e imediatamente acionaram o corpo de bombeiros. Segundo os militares, a serpente, ela não é nativa da região. Imediatamente ela foi levada para o Cebos, que é o centro de biodiversidade da Uzipa, aqui do município de Ipatinga. Lá tem, né, os profissionais adequados, como por exemplo, veterinários que fazem ali o acompanhamento dessa serpente. Há suspeita, Nico, né, de que essa serpente, ela já vivia ali no bairro Cidade Nobre, por um criador, né, de forma indevida e por isso que ela começou ali a circular pelo bairro, entrou ali por esse carro, entrou no capô e do capô começou a circular ali pelas ruas. Foi neste momento, né, que as pessoas acionaram o Corpo de Bombeiros que fizeram, né, o resgate dessa serpente, que como eu disse, foi levada para o Cebos aqui do município de Ipatinga. Nico, eu volto com você. É, ô, 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 Marco, você pode até perguntar o Rod, né, e o Rod deve saber desses negócios. Diz que esse bicho não faz mal, diz que não fura a gente, diz que só aperta Lamonier, enrola a gente todo e quebra o osso da gente é esse bicho que faz isso, é então não tem problema a gente mesmo pegar ele lá no no capu do carro não abre o capu do carro, pega aquele bicho pelo pescoço igual o bicho pegou lá, mostra lá, deixa eu ver o bombeiro pegando, bebendo é por favor, olha lá, olha lá, segurou já era é, oi, é Marcos cuidado Marcos, esses carros aí na hora que o Cê mais um rode for sair, você confere e Marcos? Cruz credo já pensou a gibó enrolando esse menino todo aqui? vou pegar perder meu repórter, aí não é Marcos e cê me avisa onde é que esse bicho foi solto que eu tô correndo dele, tá? não, réptil, eu tô fora de réptil que cidade nova, sai fora obrigado viu Marcos Marcos e Rodney Feirek